A Salvação é um ato da Trindade Que morreu por nós, dando a vida como sacrifício E o Espírito Santo nos convence das nossas limitações, dos nossos pecados Para então darmos oportunidade a recebermos a salvação de Jesus Cristo O Espírito Santo que Jesus enviou, por isso que eu brinquei no primeiro estudo Falando sobre essa questão de uma corrida de bastão, né? Porque Deus amou o mundo e que enviou o seu Filho amado Jesus disse, é preciso que eu vá para que ele venha Eu vos enviarei o Consolador Sabe, como se cada um, uma missão específica, né? Os teólogos vão ficar doidos com isso É só para tentar explicar para você entender, né? E aí o que acontece? Ele pega e faz isso O Espírito Santo, então, é chamado de Paracletos Que é o Consolador Ou seja, quando você fala que a Bíblia fala sobre fruto do Espírito Que é do Espírito Santo A paciência, amor, alegria, paz Tudo isso, quem dá é o Espírito Santo de Deus Nós somos profundamente abençoados E aí a Bíblia diz o seguinte O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo Então Deus tem promessas maravilhosas para você Promessa de ajudar você em toda situação E em todos os momentos Quando Jesus veio, né? Então falaram Ele será chamado de Emmanuel Que é Deus conosco E nós temos hoje um privilégio Que a galera não teve no deserto A galera no deserto via o mar se abrir Oh, a galera via o pão cair do céu Oh, a galera via as codornidas Oh, mas eles não podiam sentir a presença de Deus dentro da gente Esse privilégio é seu e é meu Quando a gente carimba o passaporte Aceitando Jesus como Senhor e Salvador Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus E torno-me propriedade de Cristo Que coisa maneira, hein, mano Powered by Jesus Christ, né? Então a gente precisa ser selado Que você possa permitir ser abençoado Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Que Ele te abençoe A trindade, a triunidade Ama você, trabalha por você Com gemidos inexprimíveis Receba o melhor de Deus na sua vida E receba agora A trindade, a triunidade 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 Obrigado.